E teve muito agito e prática de esportes esse fim de semana em Rio Preto com a 16ª edição do verão lá na prainha do clube Monte Líbano. A prainha do clube Monte Líbano deu espaço a várias atividades. Na quadra de areia, beat tênis e vôlei, pelo menos 80 pessoas se inscreveram para participar dos jogos. Na água, crianças e adultos puderam aproveitar os caiaques com total segurança. Você viu o pessoal jogando frisbee, muita gente andando descalça aqui e tem pessoas que não puderam ir para a praia, outros que chegaram da praia e sabem que clima é tão gostoso. E essa represa também que é um diferencial, onde a gente coloca os caiaques, enfim. Essa é a 16ª edição do verão na prainha do clube Monte Líbano. Além das atividades na areia, a piscina também contou com hidrodinástica para lá de animada. Inclusive podia ter de verão, de inverno, de outono, podia ter o ano inteiro, pelo menos três finais de semana, mas é muito gostoso. O evento é aberto aos associados e foi suspenso durante o período de pandemia. O local ideal para fazer atividade, prainha, são quase 18 alqueires que a gente incentiva e favorece a prática esportiva aqui no clube. Esse agito pré-carnaval, esse agito de estar com os amigos, de estar com as pessoas, numa organização fantástica feita aqui. A estrutura ainda contou com atividades tecnológicas para a garotada, que adora games. O Heitor fez questão de aproveitar um pouquinho de tudo. Obviamente eu não vou ficar o tempo todo, né? Eu também não vou ficar só dentro das tendas. Quero ir aproveitar o sol também, caiaque, tênis, essas coisas. Eu também curto. E é bom que tem de tudo um pouquinho. Tem game, tem brincadeira para as meninas, fazer uma coisa no cabelo. Para os pais também, a gente pode sentar aqui, pode pegar um caiaque, uma pescaria, escutar uma boa música, bater um papo com os amigos. Isso é muito bom. As atividades que incluem adereços de cabelo, fudge trucks e muita diversão continuam no mês de fevereiro. Muito bacana. E tem mais atividade no dia 5 e também no dia 12 de fevereiro. E tem mais atividade no dia 12 de fevereiro.